Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, começando mais uma semana já trazendo o conteúdo aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal, muito importante. Vamos crescer ainda mais em 2021. E ontem foi um domingão muito agitado para o torcedor do Atlético, né? A gente teve um jogo importante no Campeonato Brasileiro contra São Paulo, onde a gente jogou muito bem no empate ali, não merecia tomar o empate. Foi um chute desviado ali que acabou entrando, acabou vendendo o Santos no lance, né? E na final do Brasileiro Sub-20, a gente jogou muito bem contra o Galo lá em Minas Gerais. O goleiro dos caras foi um dos grandes destaques. Por questões ali de erros individuais da nossa equipe, a gente acabou dando mole e cedendo o resultado para o Atlético, que chega no CT do Caju com uma vantagem. Mas a gente tem tudo para revitar essa situação também, esses moleques são muito peligros. Jogaram bem, ameaçaram, mas o goleiro do Atlético estava naquela noite. Mas eu estou aqui para falar sobre algo que é complicado no futebol, porque não é algo factível. Por exemplo, se a gente for denominar quem é o artilheiro da equipe, é óbvio denominar quem é o artilheiro da equipe, o cara que tem mais gols. Agora, se a gente for denominar o capitão da equipe, é óbvio, é o cara que usa a braçadeira. Mas quem é o protagonista da equipe? É difícil você denominar o protagonista. Pô, que título é esse? Pô, você pode ser um protagonista defensivo, um protagonista ofensivo, mas naturalmente é o cara que tem a maior responsabilidade ali, tem uma expressão que se usa muito no futebol europeu, que é o playmake. É muito utilizado para uma posição específica, a posição desses jogadores que a gente vai falar, mas eu acho que passa muito também por essa figura de ser o cara do time, que o playmaker é basicamente um gerador de jogo. Se você for pensar os grandes times do futebol mundial, todos têm seu protagonista. O PSG tem o Neymar, o Liverpool tem o Salah, o Master City tem o De Bruyne, sabe? Todos têm o seu protagonista. E esse protagonismo, às vezes, é alcançado de maneira natural e, às vezes, é alcançado de maneira involuntária. O cara não quer ser protagonista, não está entendendo muito o que está acontecendo, mas esse protagonismo cai no colo dele e a gente vai falar de dois personagens que vocês já viram, Renatando e tudo mais, reforçando o pedido, deixa o like aqui para colaborar com o nosso trabalho, deixa um comentarizinho também, porque a gente vai falar agora de dois jogadores muito queridos para a torcida do Atlético, o Nicão e já já. O protagonista do time sub-20 e o protagonista do time principal que tem desafios interessantes, assim, cada um que soa a história, obviamente. E vamos dividir esse vídeo, primeiro falar do Nicão, depois a gente compreendo para falar do já já. O Nicão assumiu esse papel de protagonista de ser o Atlético do Nicão, né? Muito por causa das saídas. Porque se a gente for pensar nas últimas temporadas, ele dividia muito a responsabilidade em 2018 com o Pablo, em 2018 com o próprio Lodi, com o Bruno Guimarães e tudo mais, Marcelo Cirino também era destaque, em 2019 tinha Marco Ruben, tinha Rony, tinham outros jogadores ali para dividir a atenção de um dos caras que é uma das grandes histórias, assim, da história do clube. O Nicão chegou, já são seis anos de clube, participou de principais conquistas da história, participou ativamente do título da Sul-Americana, foi assistência final, foi o gol em semifinal, participou ativamente do título da Copa do Brasil, marcando aquele gol lá contra o Grêmio. Então sempre foi um jogador muito importante, mas nunca foi o cara, até chegar a 2020. Quando ele olhou para um lado e viu um Atlético perdendo muita gente, um Atlético se reformulando, era meio óbvio que a responsabilidade ia cair no colo do Nicão, essa responsabilidade que nunca existiu. O Nicão, num primeiro momento, jogando mais aberto pela direita, ele continuou sendo aquele jogador muito importante, mas dificilmente assumia a responsabilidade em um jogo, em outro, assim. O Dorival tentou botar ele mais perto da área, deu certo por um tempo, voltou para a ponta direita, às vezes ficava escondido, às vezes ficava sumido, às vezes o que a gente esperava muito dele, ele não correspondia, como foi na grande parte no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético estava muito mal, a gente olhava para o Nicão, que acabou se machucando por um período, e ele não dava uma resposta, por exemplo, que a gente vinha um Marinho, o Dando Santos, um Thiago Gagliardo, o Dando Winter, e começou a criar uma grande dúvida. Mas o contexto também era muito ruim, o contexto era muito ruim. E a gente começou a se perguntar, pô, será que o Nicão é realmente esse cara? Será que o Nicão quer ser esse cara? Porque eu falei, o artilheiro, a gente sabe que é o cara que tem mais gols, o capitão, o cara da braçadeira, o líder de assistências, é quem tem mais assistências, costuma ser chamado de maestro, mas protagonista. É o cara para bater no peito em jogo grande e falar, eu resolvo. É o cara para assumir responsabilidade, para os jovens olharem e falarem, esse é o cara do time. Eu preciso me inspirar nesse cara para ser foda, para fazer história aqui. E desde a chegada do Albuori, a saída do Paulo André, quando o clima no Atlético, a mimizou, o Nicão mudou de posição, saiu da ponta direita, virou um segundo atacante. Ele vem sendo o playmaker, ele vem sendo o protagonista, ele vem jogando muito bem, muito bem. O jogo do Atlético passa invariavelmente pelo Nicão. é um cara que sabe acelerar na hora certa, é um cara que participa dos lances, não como o protagonista dos lances, por exemplo, como foi o gol contra o São Paulo, ou o gol contra o Botafogo, foi de Nicão para Cadu para Kaiser. Mas a participação do Nicão ali, sendo inteligente, acelerando o jogo, sendo um armador que o Atlético tanto procurava, foi essencial, sabe? Então o protagonista não necessariamente precisa aparecer mais que todos, mas ele precisa fazer mais que todos, potencializar os seus companheiros, assumir responsabilidades quando é necessário, e às vezes você não consegue contar sempre com seus coadjuvantes em um bom dia, mas o protagonista tem uma obrigação ali de entregar sempre um pouquinho a mais. A gente fica um marinho no Santos. Às vezes é o Soteuva que resolve, às vezes é o Carlos Jorge que resolve, mas costumeiramente a rotina, a rotina passa muito pelo grande futebol do marinho, pelo marinho, está assumindo a responsabilidade. Estou dando o exemplo do marinho porque eu acho que é o grande exemplo de protagonismo no futebol. E o Nicão vem crescendo. A maioria das jogadas ofensivas passam pelo Nicão, o Nicão vem participando da construção. A gente sempre fala das três fases do jogo, defender, construir e atacar. O Nicão vem sendo o mestre em construir e atacar, porque em várias vezes, nas dificuldades que o Atlético tem para sair com a bola, o Nicão é o cara que sustenta um chutão, espera o time sair da defesa para ir para o ataque, sabe? Isso é uma clara característica de um protagonista. O time tem um defeito, o Nicão soluciona o defeito. É o cara que se pode confiar. E o Nicão, depois de muitos anos, depois de dividir muito essa responsabilidade, tem essa figura e vem jogando muito bem, fez uma partida incrível contra o São Paulo, preciso destacar. O Jajá já é diferente, o Jajá é outra história. é um cara que se tem chegado no clube, tem pouco tempo de clube, comparado ao Nicão. Chegou para as categorias de base, ainda está nas categorias de base, jogou poucos jogos no profissional, né? Existe uma expectativa muito grande sobre o Jajá, mas o Jajá tem dois pontos. Ele é claramente o jogador mais talentoso do time sub-20. Isso é indiscutível. O time do sub-20, que é um bom time, tem bons valores, naturalmente procura o Jajá. Se você vê o Julimar, ele levanta a cabeça para jogar no Jajá. O Mingote é super potencializado quando o Jajá está em campo. Ramon e Cauã, dentro para os volantes, toda hora já levantam a cabeça procurando o retorno do Jajá para fazer o jogo gerar, para fazer o jogo ser gerado, como a gente falou, a expressão lá, playmaker. Só que a questão é o seguinte, o Jajá é um cara muito novo para assumir uma responsabilidade, óbvio que a gente está falando de categoria sub-20. E o Jajá já teve casos de indisciplina claras. Então, para o Jajá ser um protagonista, ele precisa, primeiro, amadurecer pessoalmente, porque o futebol dele vai explodir. O futebol dele vai explodir. Ele crescendo naturalmente, amadurecendo, já que é um garoto de 21, 20 anos, sabe? ele vai conseguir olhar o jogo de uma maneira, vai conseguir olhar o trabalho dele de outra maneira. Como o Nicão, que demorou a assumir esse papel de protagonista, esse papel a gente não recebe de um dia para o outro e aceita e consegue exercer, sabe? É um processo, é um trabalho. E o Jajá tem essa liderança técnica natural, que é algo muito importante. É o primeiro passo para você ser esse protagonista, para você ser o jogador decisivo. Mas você precisa ter um entendimento de jogo muito melhor, você precisa ter uma recomposição melhor, você precisa ajudar mais seus companheiros quando não tem a bola, sabe? Parece que o Jajá sabe que é diferenciado e se acomoda nisso. É uma impressão que eu tenho, sabe? Não dá para a gente medir a cômoda, mas não volta a recomposição. Em vários momentos, o Mingote volta mais que ele. É um jogador que espera a bolinha no pé. Tem alguns trejeitos que me incomodam um pouco, mas tem tudo para amadurecer. uma temporada no profissional, uma temporada dividindo o vestiário com o Thiago Eireno, com o Micão, com jogadores importantes, com o Santos, com o Renato Kaiser, com o Carlos Eduardo, que são os jogadores mais experientes. E tiveram picos e caíram. O Carlos Eduardo já foi considerado um dos jogadores mais talentosos do Brasil e caiu. Então, acho que vamos passar um pouco dessa vivência de futebol, sabe? O Pedrinho está ganhando essa vivência de futebol para nós. O Jajá, eu acho, que vai conquistar essa vivência no Atlético, desejando conselhos, recebendo a ajuda das referências que já estão ali e referências não só técnicas, mas referências de clube, por exemplo, o Jonathan. Então, vejo muito talento, muita qualidade. O Jajá, a pessoa jogou super bem na partida contra o Galo, também deu uma baita assistência para o Mingote, que finalizou de maneira maravilhosa. mas é isso, é um desafio ser protagonista, é um desafio grande e às vezes isso caiu em seu qual. Naturalmente, como foi com o Jajá, ou involuntariamente, como foi com o Nicão. Não foi o Nicão que foi buscar esse protagonismo. Todo mundo saiu e de repente estava lá o Nicão. Então, são dois jogadores que a torcida espera muito, que eu também espero muito. Acho que eles podem jogar até juntos. Seria uma dupla ali atrás do Cássia excelente, mas o Nicão vem crescendo nesse posto. Acho que ele vem entendendo mais a figura que ele representa para o Atlético. E o Jajá ainda precisa crescer, precisa evoluir, mas talento e potencial não faltam para o menino Diego Alves. Beleza, rapaziada? Então é isso, o primeiro vídeo da semana falando de dois destaques, dois destaques que têm desafio muito grande. Não é fácil ser protagonista. Não é fácil ser protagonista. Tem gente que fala até hoje que o Neymar não é protagonista. Imagina o Jajá e o Nicão. Então é isso. Primeiro vídeo da semana. Jajá tem live, hein? Jajá tem live pela manhã para a gente falar sobre o final do Sub-20, para a gente falar sobre essa reta final de temporada do Atlético. O que o Atlético pode fazer? Vai só atrapalhar a vida dos outros mesmo e ficar ali e pegar uma sua americana? Vamos ver, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. E aí Obrigado.